Pois é, já estou de volta com a sequência do nosso Bande Cidário, a você acompanhando a nossa programação em todo o estado. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos juntos, até uma e meia da tarde, hein? O programa tem a interatividade com o público, a participação pode ser feita pelo nosso WhatsApp. Coloca aí, Vitinho. O Vitinho ou o Xandinho que está aí, né? 992575153. Vamos juntos. É o Vitinho, né? É a Lena Mendoza que está aí? Não, a Lena está aqui, né? Vamos falar com a Lena Mendoza. Quero saber qual o assunto que ela vai trazer para nós. Consegue abrir aqui, meu querido Eula? Olha só a nossa Lena Mendoza com as informações. Cenário bonitão, está no centro da capital, ali na Avenida Jorge Teixeira. Eu conheço esse canteiro aí. Lena, muito boa tarde a você. Quarta-feira de cinzas. O comércio hoje estava meio parado ou já voltou com força total, Lena? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Adilson. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação através do Bande Cidade. Pois é, movimentação aqui na capital tranquila, viu? A gente sabe que hoje é o tradicional feriado de quarta-feira de cinzas. As pessoas ainda estão se recuperando aí desse pós-carnaval, que aqui em Porto Velho se estende até esse fim de semana, dia 17, mas oficialmente hoje é quarta-feira de cinzas. E a partir, na verdade, já começou a partir de meio-dia, o funcionamento de alguns estabelecimentos aqui no estado de Rondônia, tá? E a gente vai falar sobre isso agora. É o seguinte, começando pelas agências bancárias que foi repassado pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, o funcionamento das agências em todo o país. Aqui no estado de Rondônia, as agências tiveram serviços retomados hoje, foi aberta a partir das 11 horas da manhã as agências bancárias e seguem com atendimento ao público até as 2 horas da tarde. Já para quem precisa fazer o despacho ou receber encomendas através dos correios, as agências abriram ao meio-dia e seguem em atendimento ao público até as 5 horas da tarde. No caso da agência do INSS, o serviço começa a fazer atendimento a partir das 2 horas da tarde de hoje. Mas atenção, é somente para o público que tenha atendimento prévio, a um agendamento prévio já feito. Dúvidas podem ser consultadas através do telefone 135 ou pelo portal meu INSS. Já sobre o funcionamento de órgãos públicos aqui no estado de Rondônia, secretarias municipais e demais órgãos, o funcionamento só é normalizado a partir de amanhã, na quinta-feira. Então você que está em casa e que precisa resolver alguma pendência junto a esses 3 órgãos, de agências bancárias, de correios, de INSS, corre que vai dar tudo certo, viu? Tem tempo e a partir de amanhã tudo normalizado então em todo o país. Adilson. Perfeito, Lena. Atualizando para nós aí como fica o funcionamento do comércio, das instituições mais usadas pelo público, principalmente quando se estende um feriadão assim, é necessário você se atualizar, principalmente com os boletos. Embora a gente tenha as tecnologias, mas tem casos que só resolvem nas determinadas agências. Lena, grande abraço. Mas você sabe que hoje é assim, quarta-feira de cinza, até meio-dia é o feriado, tudo bem, à tarde a tendência é retomar a normalidade, mas no final de semana ainda continua tendo carnaval. O povo que gosta de festa aqui em Porto Velho, né, Lena? É sim, Adilson, tem bloco que ainda sai na avenida no sábado de carnaval, ainda tem muita festança para quem gosta de curtir, viu? A gente segue acompanhando toda essa programação aqui na Rondovisão, a TV de Rondônia. Só para quem gosta ainda, tu não gosta muito não, né? Te conheço, mulher, sem cima do trio elétrico e ninguém te segura. Beijo, Lena, bom trabalho, tá, minha querida? Arrebentou lá na cobertura da banda do Vai Quem Quer, fez um trabalho extraordinário, o Band Folia deu o seu recado e o ano que vem, pode ter certeza, a gente vai continuar aprimorando cada vez mais essas ferramentas de interatividade com o público.